A voz que bate no Magic C Sufidoni está no beat Está no sol, está na música Mascautará Sufidoni está no sol, está no sol O sea, si tú no quieres Cómo te va, a ti 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 Cómo te va Cómo te va aивать Cómo te va, a ti Cómo te va bien Cómo me va Cómo te va Betruta tampi wakulata, wakulasha wampi Muita hatu muroko raka, amaminyo wakulata Otuonu kanasikini, yaroti uyeraneli Tipari ohintali wa mummo na muntra Matanjifa mammingi kalelo mupunta Ohintali wa mummo na muntra Matanjifa papinyo kalelo mupunta Kairiani uchikolava, machikeki amaminyo alava Kairiani uchikolava, machikeki amaminyo alava Nira kameke pahina kila rabolo Mungi alopaka tutelolo, ayari ayarabalo nipela Opu onya fupa, wala nansi lolo Nene nene Atuwe li, anine keneme laba, mkorelipani kwa Kairiani uchikolava, machikeki amaminyo alava T Sana huli paari أumama kulitumio, papakunitumia potu Gbalanturo kukotari guli alia Onikala muta, Nivara Wamucha waberteri, hera humabe Gre cole� international Kerekino ufaa,facedaska di v searched for the 의� competing A macoica il数 lixo E aí Mas é bem aberto E assim é te torne A macoica não chega A macoica não chega A macoica é uma dada Caria nio chico lava, machinque que amaminalada Caria nio chico lava, machinque que amaminalada Lua canake pagina kilarra polo Mnielo pake chute lolo Ayariaya rabalo nipela Poku olja fupa wala nansi lolo Au, yo mala, mwenya mantu, kina pela to epa shela Ya kwa shala Atakiru zi kwa mwenyega Moussi asuna Moussi moisej wapula Anu unu manendo karupea Dei puto bukara Meu amigo teekino Agota mutiri atotoro Asatari ayo Amando trepa Amar 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 Amar